Que é um circuito stand-up comedy que vai acontecer uma sexta por mês que vai ter início agora em abril, vai até dezembro e a gente vai estar trazendo algumas atrações nacionais já conhecidas da TV, do público em geral pra poder movimentar um pouco a região aí com essas atrações culturais A gente vai abrir com o Marcelo Marrom que já fez um trabalho junto à Rede Globo hoje ele está no canal Multishow de Humor tem um espetáculo dele que ele está estreando e que vai ser uma das primeiras apresentações que é o Confissões de um Quarentão que ele vai estar aqui no Parque da Traquitabel nesta sexta-feira, dia 22, às 21 horas e ele vai estar com esse trabalho que é novo que é quentinho, que ele está recém saindo do forno é um trabalho bem bacana a gente já tem acompanhado aí essas apresentações que ele fez já de início é um trabalho que vale muito a pena, é muito engraçado quem conhece o Marrom sabe da carisma que ele tem sabe que ele conquista a plateia e deixa todo mundo morto de rir realmente o espetáculo está ótimo quem quiser comprar o ingresso antecipadamente pode comprar lá no Parque Ambiental do Traquitabel que a gente está fazendo vendas de ingressos junto à BC Estúdio e Produtora que é a nossa produtora que está realizando esse circuito e também nas lojas que vedos dentro do Foral Shopping que são os nossos parceiros com as vendas de ingressos também vou falar uma história de amor de quem se ama é a história do Giovanni da Veridiana que bonita é o prazer Legenda Adriana Zanotto